Por favor. Sim, senhor. Cadê a Tate? Tate? Tate! Oi, pai. Beba. Beba. Isso. Isso. Calma. Você está trabalhando, hein? Bom. Feliz aniversário. Ah, pai. Eu já tenho um ursinho. É, eu sei, mas já está muito gasto. Ele foi para os seus primeiros 15 anos. E esse é para os próximos 15. Obrigada, pai. Um feliz aniversário. E agora, o seu presente de verdade. Europa. Ah, pai. É que... Eu andei pensando um pouco e... Eu não tenho certeza se eu quero fazer essa viagem do colégio. Você está brincando, meu bem. Por quê? Bem, você vai ficar aqui sozinha e quem vai cuidar de você? Bonnie é pequena e tem também a Janet. Gente, qual é, Kate? Pare de se preocupar comigo e esqueça a Janet. Nós estamos falando da sua vida, certo? Vem cá, senta aqui. Olha, eu adoraria pegar essa passagem e fazer picadinho dela. Manter você comigo no verão. Mas você precisa ir. É importante. Sabe, é a Europa. A Torre Eiffel. E o Picadinho Circus. E os canais de Veneza. E Roma. Vai descobrir onde nasceu o macarrão. Pai, o macarrão foi inventado na China. O Marco Pano levou para a Itália. Ah, é. É Ias Almôndega, senhora de estudante, nota 10. Vamos pegar o jogo, Sosnega. Ei, Richard. Vamos lá. Vem para aqui agora. Vai ser uma noite maravilhosa, né? Você não vai querer perder, né? Feliz aniversário, Kate. Recebeu as flores que eu mandei? Recebi, mas não precisava. Certo, vamos lá. Eu te amo. Não vamos com isso. Você chama Samson. Kate, marcha rápido.